Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixa o likezinho, o seu joinha, se inscreve no canal, é de graça rapaz, e toma aqui gente, para tudo esse vídeo de hoje, eu apresento para vocês a verdadeira rainha do farm, ela, a mortal, a Mr. Cora, você não tem ideia onde a gente ficou jogando com o pessoal ali, aí para saber ler, eu estou dando, você sabe que você pode colocar o mod de um personagem no outro personagem? Como assim? Aí, estralou, hum, rapaz, essa aqui é autêntica, se aparecer outro vídeo aí, cara falando que fez a build, é mentira, que eu fui o primeiro a criar, que criou ontem, e estou postando o seguinte, você está pensando assim, eu posso farmar com o hidroide? Pode, eu posso farmar com o necro? Pode, eu posso farmar com outro personagem? Pode, mas eu te falo, rapaz, você vai conhecer a verdadeira rainha de farmar, um absurdo, assim, não é, não é, bom, eu vou fazer por parte aqui, desde o comecinho, primeira coisa que você vai fazer, aonde farmar a Cora, tá, então vamos fazer bem, como é um vídeo bem detalhado, tá, você vai saber assim, primeira coisa, onde que eu farmo a Cora, você vai ver o seguinte, gente, você vai ter que farmar a Cora aqui, ó, você vai vir aqui, vou deixar até o jogo solo, para não ter ninguém para você falar assim, ai, alguém te ajudou? Hum, 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 ok, para farmar a Cora, você vai ter que fazer aqui, trazer esse alertinho aqui em cima, sindicato, é isso aqui, ó, tá vendo, ó, opa, desculpa, maçaque santuário normal, tá, eu recomendo que você faça isso aqui até a rodada 8, e vá de sarim, beleza? Vá de volt também, mas vá de sarim, com a sarim dá pra você ter até mais longe, tá, geralmente a parte mais difícil cai na rodada 6 ou na rodada 8, beleza? Então eu vou mostrar aqui, na minha forja, a Cora, beleza? Vai demorar um pouquinho, tá, isso é a primeira parte, então a primeira parte você tem que ter a Cora, certo? Vamos lá, vou escrever aqui Cora, Cora, beleza, aqui temos a Cora, formado em 4 partes, o mais chatinho aqui, gente, é o código genético, tá, o código genético, tem um vídeo meu, falando de farmar, eu faço, eu gosto de fazer mais em sobrevivência ali, em, em demos agora, né, e aí eu uso, eu uso um Loki com, com full alcance, com pouco dano, pra escanear os cavateszinhas, quando eles aparecem no comecinho do mapa, se não aparece o kit, beleza? Então aqui você vai fazer a Cora, show? Fez a Cora, tá, aí depois vai fazer o que? Fez a Cora, você vai precisar do que? De uma, de uma, de uma jornada, tá, uma jornadinha, que é a seguinte, é essa aqui, ó, a, na, 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 coração de demos, tá vendo aqui, ó, coração de demos, tá, você faz essa jornada aqui, você vai aproveitar também e vai pegar o BP, tá, fez a jornada, você vai ter acesso ao Helmet, tá, o que que é o Helmet? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, você vai vir aqui, ó, vamos lá rapidinho, não custa nada, né, vamos aqui, ó, vamos aqui, ó, você vai vir aqui em demos, naquela list, vamos lá rapidinho ali, tá, você vai precisar comprar depois aqui, lembra, pegou a Cora, tá, você vai precisar depois fazer a jornada aqui em demos, calma que o processo é longo, longo, mas, dá, dá pra você fazer também sem, tá, essas coisas, dá pra você brincar um pouquinho, tá, é só mais, vamos mostrar a maneira que eu fiz o meu, tá, essa conta, conta antiga, tá, tem todos os recursos, então não leve isso em consideração, tá, vai no seu tempo, chegou aqui, gente, você vai ter que culpar o sindicato, ó, vamos lá, viagem rápida, vamos falar com a mãe, com a avó, tá, vamos pegar a pontuação com eles aqui, vamos transformar isso aqui, e, não, isso eu tô só aproveitando aqui, tá, o tempo, tá, resgatar aqui, pra eu ter citado tudo no máximo aqui, ó, tá, quase tudo no máximo, beleza, o que eu tô fazendo, gente, ó, aqui a gente vai ter uma série de personagens, tá, a gente vai ter filha, tá, que tal, você vai fazer essa jornada e fazer esse planeta pra conseguir liberar um certo item, tá, não vai entrar em detalhe aqui, porque eu já fiz vários vídeos sobre isso aqui, show, então aqui no filho, tá, depois se você conseguir comprar a mercadoria, você vai comprar isso aqui, ó, esse segmento, tá, segmento realmente, beleza, faz a jornada, vai aqui, vai ter todo o processo, viu, pá, 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 show, vai comprar segmento, show, vou apertar ESC aqui agora, tá, então vamos sair aqui do Necralist, é o mundo aberto do Necralist, tá, show, é só pra ter um processo ali, um começo meio fixo, não o pessoal fala, mas o único que pega aquilo, tá, já tá aqui, feito isso, você vai lá, vai instalar o segmento da sua forja, bonitinho, tal, agora eu vou apresentar pra vocês o Helmet, o que que ele é, o que é o Helmet, tá aqui, ó, certo, cadê o bichão, é o Bocão, cadê o Bocão, acorda Bocão, éê, Bocão, tá tudo em paz, certo, o que ia acontecer, quando você falar com o Bocão, primeira vez, vai ter todo o processo lá com ele, tá, ele vai te dar acesso a infundir, é, infundir magias, o que seria infundir magias, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, então aqui, ó, você vai ter uma série de magias que vão estar sendo colocadas no seu personagem, eu tô usando aqui, ó, pra você ter uma ideia, tem várias magias aqui, tá, o que que eu tô fazendo aqui, ó, vamos lá, eu peguei a cora, eu vou tirar, eu vou retirar a magia dela, pra você entender, pra você fazer, ó, até pra eu ter um aço, pra atender aqui, ó, cadê ele, aqui, ó, vou tirar aqui, ó, vou eliminar aqui, só pra remover, pra vocês terem uma ideia, tá, bom, fez isso, você tem a sua corinha lá, certo, o que você vai fazer, gente, você vai precisar, também, de pegar um personagem, é que eu não tenho aqui o personagem que eu já coloquei no Bocão, mas vamos colocar um outro, só pra vocês entenderem, tá, qual é o personagem, vou colocar aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, na cora, vou pegar um personagem meu aqui, ó, digamos que o personagem que eu tenha, que eu ia pegar, eu precisaria de pegar, você vai ter que pegar a magia, tá, a mag, essa mag, essa mag aqui, tá vendo, tá vendo, você vai pegar a mag, beleza, por quê, eu vou retirar a magia desse personagem, e vou colocar na cora, beleza, eu já fiz isso, então eu não vou fazer isso com um personagem que eu já tenho, o que eu tinha que fazer, deixa eu colocar aqui, o nível, eu vou pegar um personagem qualquer aqui, ó, pra eu jogar lá no Bocão, ah, um que eu já não tenho colocado ainda, vamos pegar o, qual é a nossa vítima de hoje? vamos pegar uma, vamos pegar, vamos pegar o Baruch, aqui, ó, vamos pegar o Baruch, certo, equipar, ah, bem que tem um Volt também, né, cadê o Volt, o que apareceu, ah, tem aqui embaixo, peraí, 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 nossa, tem um monte de personagem aqui pra pegar ainda, tá vendo, temos um Volt, tem um Zephyr, tem uma Tsarim, certo, vamos para a horda, vamos pegar o Baruch, tá, digamos que o Baruch fosse a Mag, tá, só pra vocês entenderem, porque tá sem Live, show, vamos pegar, vou sair daqui, ó, você vai vir aqui no Bocão, tá, é o Baruch, mas lembre, eu fiz isso com a Mag, tá, vai vir aqui, ó, e vai ter aqui embaixo, ó, certo, ó lá, subsumir o Warframe, tá, vou clicar aqui, e vou subsumir, o que ele vai fazer? ele vai, tipo, eliminar, vai, tipo, extrair mesmo, tá, ele vai pegar o seu personagem, quer ver, ó, ó, antes de fazer isso aqui, ó, vou apertar ESC, só pra vocês verem ter uma ideia, ESC, 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 com equipamentos, inventário, ó, pra entender ele aqui, tá vendo, ó, vamos pegar o Warframe, tá vendo o Warframe aqui, ó, eu tenho dois, um espaço vazio, certo, um espaço vazio, correto, agora vamos lá, vamos pegar o Bocão aqui, e vou pegar esse personagem aqui, que é o Baruch, tá, e vou subsumir ele, ó, bom, confirmar, ó, tem certeza que desejo fundir o Warframe, Baruch com realmente, pra desbloquear a habilidade de Loo, a habilidade dele, certo, um espaço inventário será liberado, você não poderá usar esse Warframe novamente, confirmar, confirmar, beleza, confirmou, esse mesmo processo que eu fiz com a Mag, show, eu tô fazendo uma listinha com todos os personagens aqui, tá, gente, eu vou colocar todos aqui no Bocão, então, é um processo longo, que demora um dia, praticamente, pra você fazer isso, tá, pode até adiantar com platina, mas eu não aconselho, não é porque você vai gastar platina, não é à toa, não tem, se preocupar, eu tô, tô level máximo aqui, fiz isso aqui em, umas, duas semanas, tá, então, você tem que ter um pouco de paciência, ó, vou equipar aqui outro personagem aqui, amanhã vai ser, vai sair na, pra fora, deixa eu ver aqui, maximizado, é, amanhã vai ser o Dream aí, beleza, tá, feito isso, o que a gente vai fazer, ó, tá, vou apertar essa aqui, né, equipamentos, inventário, só pra gente tirar a dúvida lá, ó, lembra de um espaço vazio, certo, aqui, então, a gente vai ter aqui, agora, espaço vazio, temos, dois, show de bola, tá, e o que você vai fazendo, o que eu tô fazendo, eu tô pegando aqui, gente, ó, eu tô fazendo mais personagens, porque são 44 Warframes, 43, sei lá, tá, tá vendo, ó, eu tô fazendo mais, tô fazendo mais um, o Gauss daqui, amanhã já tá pronto pra, pra listinha ali, beleza, bom, o que eu vou fazer aqui, ó, tá, agora que vem interessante, eu vou pegar aqui a minha Cora, que vai tá buildada, já, a gente vai entrando nas builds, tá, gente, tá, essa aqui é a Cora, show, não lembra que vocês são as armas, que as armas aqui, gente, só vou, eu vou falar só sobre uma arma primária, vamos lá, eu vou aprimorar aqui, ó, tá, lembra que eu entrei lá e eu tirei a magia, né, tá vendo aqui o chicote, certo, qual que é a magia 3, a Venari tem magia 2, que junta os bichos, tá, eu fiz na 3, mas eu andei pensando, pra build que eu tô fazendo, jogando, ó, presta atenção, você passa vazio aqui, certo, ó, presta atenção, eu chego essa questão, tá, a minha 2, tá, a minha 2, pra essa build que eu fiz, ela não é tão eficiente, eu fiz deixar o meu gato aqui, então eu vou trocar a habilidade 2, tá, lembra aqui, ó, eu tenho várias builds, certo, ok, e fiquei meio chicote aqui, essa habilidade aqui, ó, eu vou tirar essa daqui, ela não vai influenciar nenhuma outra build minha, tá, vou trocar aqui, ó, a 2, vou tirar e vou colocar uma outra habilidade, que vocês vão entender por que eu fiz isso aqui, a gente vai falar com o Bocão, tá, digamos aquele personagem que eu coloquei lá no lugar do Baruch, que fosse a Mag, certo, a Mag tá lá, foi consumida, né, porque você vinha aqui, ó, ela vai ficar aqui, ó, tá, aí o Baruch vai ficar com tudo daqui um dia, vai ficar pronto, vamos lá, o que você vai fazer, ó, vou vir aqui, vou clicar, tá, o que a gente vai ter aqui, gente, ó, uma série de magias, tá, ó lá, o Warframe lá, o Loom, ó, que eu vou tirar mais amanhã a gente dá pra brincar com ele, certo, eu quero colocar uma habilidade nova, uma nova habilidade no meu Warframe, certo, então a gente vai vir aqui, ó, olha só essa habilidade aqui, ó, bom, forças magnéticas puxam inimigos a você, Arthur doando e trazendo a distância pro meu computador, a Mag vai atrás, essa habilidade da Mag puxa os inimigos pra você, certo, só que o outro cara falou pra mim, Dan, você pode usar um mod da Mag, depois que infundir no seu personagem, na Cora, aí, o que, ele falou da Mag, você pode infundir uma habilidade num personagem, ele falou pra mim, você pode colocar uma magia de um personagem, e se tiver um mod daquele personagem que tá ali, você pode jogar dentro da Cora, mas como assim? Raciocine comigo, vamos lá, raciocine, vou fazer por parte pra você entender, porque é legal você entender o processo, tá, porque às vezes o pessoal faz uns vídeos, uns builds, mas não explica, assim, o processo dos bagulhos, presta atenção, tô aqui, ó, certo, tô com minha Cora, certo, isso aqui, tá, são os mods, os mods, vamos pegar os modszinho, aqui, ó, desculpa, isso aqui, ó, esse modzinho aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó, tá, isso aqui é de sindicato, tá vendo, ó, tá, eu não tenho, ó, Venari, Preparation, tá, Venari, Power Drift, tá, tá vendo, ó, não apareceu mais nada aqui, tá vendo, ó, não apareceu nada da Mag aqui, correto? Nada, tá vendo, ó, lá, tá, pode passar o modzinho devagarzinho pra vocês, ó, tá, 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 tá vendo, ó, isso aqui é do sindicato, Power Drift, tal, tal, show? Aí fala assim, Dan, quando você infunde uma habilidade de um personagem no seu Warframe, você pode usar o mod, mesmo que não seja o seu Warframe nessa habilidade, ó, What? Aí que eu pensei, bom, eu adoro a Mag, e pouca pessoa joga, eu jogo muito com a Cora, e por que não fazer isso? Olha qual que é o processo, vou vir aqui no bocão, certo, e a gente vai pegar essa habilidade aqui, PUSH, que é da, ó, da, da, da Mag, tá, que não tem nada de mais, é só puxar os inimigos, né, então, ah, mas, puxar os inimigos, a teia da Cora já puxa, né, mas, caramba, você vai ver aqui, ó, vou, eu vou pegar aqui, ó, opa, eu tenho que alimentar o bocão, que eu gastei, né, vou alimentar o bocão aqui, peraí, bocão, você tá com fome, bocão, peraí, vamos tacar pra você aqui, vamos tacar na Anispoly pra você, que você gosta, mais um pouquinho da Anispoly também, PUSH, ahn, vamos mais um pouquinho disso aqui, e vamos tacar mais um PUSH aqui, beleza, fica bem espesso, gente, com os recursos, tá, pra não gastar aí, fazer bobeia, vamos ver, vamos ver isso aqui agora, sintéticos, sintéticos, hum, não, polímero não, hum, tem que ter demais isso aqui, né, vai embora, vai, 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 eu não gastei mil, tem importância, pronto, ah, mas aí, bocão, deixa eu só ver seu celular aqui pra você, aí, gente, faça isso só com moderação, e aqui eu tô fazendo porque eu tenho demais uns itens, viu, tô com galho pra você, tô com ferrite pra você, não, sucata, tô, beleza, tá aqui, ó, tudo maximizado, pode voltar e alimentar, show? Agora eu posso infundir habilidade na própria Cora, ó lá, pra isso é o seguinte, habilidade 2, tá, mas, ah, ela só puxa os inimigos, a Cora já faz isso, ah, mas peraí, vou infundir habilidade, qual que é o assassino, vou tirar 2, mas a tirar 2, é, já tinha, a 1 e a 4 eu uso demais, a 2, pra esse tipo de build, pra esse tipo de build, não é, não é necessário, vou confirmar, confirmar aqui, tá, mas qual slot que eu quero colocar, lembra, os slots vão permanecer, certo, então essa aqui, como é uma configuração pra pro bocão, né, pro Hermit, vou confirmar aqui, beleza, confirmei, então a habilidade da Mag já tá infundida dentro do meu Warframe, show? Deixa eu só limitar o bocão aqui também, só pra ele deixar tudo aqui redondinho, vamos pegar aqui, não sei o que pode ser, esse aqui também já tá sem, e aqui temos o que, aqui, para alimentar o bocão, hum, pastígio não, ah, fazer isso aqui também, gente, o que é legal, deixa eu só passar isso pra ele, hum, aqui, hum, não precisaria, ah, tô com 100 recursos, peraí, vamos tacar aqui, ó, tem bastante análise com isso aqui, ó, vamos tacar esse aqui para você, alguma coisa que não gaste muito, uma lama térmica, show, e vamos pegar esse aqui também, hum, esse aqui, ah, posso pegar os palpadores aqui, vou confirmar, vou voltar aqui, ó, confirmar, o que acontece, tem agora no bocão isso aqui, ó, deixa eu limitar o bocão, isso aqui, ó, tá vendo, ó, lá, apetite sentiente, ó, ele vai, tipo, também que tem uns itens meus aqui, quer ver, ó, que vai ter algumas coisas em vermelho, tá vendo, ó, se eu alimentar ele com, com, com sentiente aqui, ó, isso aqui pega o fogo fazendo um trio, eu faço o que, eu consigo, tá, tá meio que, deixa eu pôr um, não muito, é, pô, esse aqui, eu pego bastante fazendo um trio, só pra deixar ele, tá, isso vai fazer com que, é, isso aqui pega fácil, tá, fazer com que com tempo, esse, tá vendo, ó, não tem mais nada vermelho, tá vendo, ó, olha lá, que bacana, tá vendo, ó, aí eu posso escolher outras coisas, tá, como eu vou fazer bastante trio, depois eu já me fico preocupado, não fico tão preocupado com isso, tá, então, esse apetite sentiente, tá, você vai liberar, aqui, acho que na, na nove, ou na, aqui, ó, é na oito, tá vendo, ó, alimente o recurso dos sentientes para realmente aumentar o seu apetite e pôr recursos que não, que não deseja mais, show, beleza, então tá aqui, ó, bom, voltou pra nossa build, ah, por que eu pego isso aqui de novo, certo, saí aqui, ó, vamos lá, bom, lembrando, vou estar aqui, eu peguei, né, habilidade e falei, pô, coloquei na cora, o que que a gente tem aqui agora, vamos lá, o vídeo vai ficar longo, vai ficar divertido, e deixa o likezinho no vídeo, gente, não esquece disso, tá, ó, vamos apertar aqui o X, aí você fala assim, bom, mas tá, tá, o que que você fez, o que que tem demais, tá, vamos lá, lembrando, contou habilidade, né, push, né, agora é o seguinte, vamos ver aqui, o que que a gente tem aqui, gente, olha, olha o que eu posso fazer, eu posso pegar, esse aqui, é da Mag, e jogar aqui, aplicação pull, adiciona 100% chance de puxar itens derrubados para Mag, mas eu estou de cora, todos os itens, você já sacou a ideia, você tá percebendo, então é o seguinte, vamos lá, vamos pra buildzinha, tá, isso vai ver na prática, vai ver na build, lembrando, essa build mata bicho, level 700 fácil, o que, level 700, você vai ter que assistir a live, segunda-feira, ele vai estar fazendo uma live, você entra aqui, então farmando os negócios lá, beleza, então é o seguinte, habilidade, essas habilidades aqui, ó, vamos lá, alcance 250, é fundamental até o alcance dessa build, tá, duração, eficiência 100%, e a força negativada, ah, mas a força, calma, bicho, bate do mesmo jeito, e bate muito forte, tá, o que a gente vai fazer, eu vou jogar 4, olha como funciona, eu jogo a 4, pá, certo, forma uma teia, e vou usar 1, pra chicotear os caras, certo, ela dá dano em área, ela vai do cano os bichos, você vai ter que ver na prática, o que a gente vai fazer aqui, vamos lá, eu aumentei o meu dano da minha arma, tá vendo, usei steel charge aqui, tá, é, vamos ver aqui uma coisinha, só pra vocês terem uma ideia, tá com reator ensalado, tá, e a build, eu não sei se vai gastar 7 formas, você vai gastar meio menos, você vê, 2 negativado, contém várias builds, tá gente, então assim, eu não sei muito bem, quanto vai dar, mas aqui vai ser umas, vamos pôr 5 formas, tá, mas vem 5 formas, tá, então é o seguinte, steel charge pra aumentar o meu, o meu dano da arma branca, certo, aqui pra aumentar o meu alcance, cumuline drift, tá, até escolher com o compalm, mas eu prefiro usar o cumuline drift, flowzinho, tá, porque eu preciso de bastante mana, preciso que essa, essa, eu gasto não tem energia, tá vendo, já tô com energia 536, o nejade já comba com ela, beleza, um guarda pra ficar mais vivo, né, certo, aí vem os produtos do gato, continuity, tá vendo, o prime continue aqui, pra dar uma habilidade, tá, aqui ó, alcance, over extend, tá, não precisa de força, vai saber que não precisa de força, tá, já fiz e testei, e já testei demais, foram horas e horas e horas jogando, e eu fico duas horas, eu fico, não sei se tem ideia, quando eu fico na vez, você vai assistir a live, é, mas alcance com o stress, tá, o que a gente tem aqui ó, presta atenção, aí vem pro gato, tá, ó, isso aqui sindicato, 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 show, já entendeu essa build né, e aqui o gladiator, ó, drena a energia para evitar dano letal, com eficiência 60%, 20% de chance crítica acumulativa por multiplicador de combo, show, agora vamos gente, pra, pra outra parte, que é muito importante, é, 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 extremamente importante, é isso aqui ó, você vai usar a escola na mão, certo, você precisa deixar o pau e spike no máximo, tá, por quê, o contador de combo, corpo a corpo, agora decairá em 5, enquanto estiver fora de alcance, em vez de acabar completamente, show, por quê, eu vou ficar com 12x lá, batendo direto, show, você tem que ter isso aqui, senão não vai funcionar a build, beleza, vamos lá, e uma arma, gente, aqui, eu tô com uma zau, eu fiz, eu já testei com outros tipos de zau, tá gente, o que é importante, o importante são esses mods que estão na build, tá, você pode fazer aqui também ó, vou até tirar aqui ó, eu fiz com força, e funcionou tá, eu vou jogar com o contágio, certo, por quê, o contágio me dá mais dano, tá, se você não tiver um modzinho nenhum, não tem importância pra fazer, só que assim, o que é importante, o gladiator, olha só, tá vendo ó, esse gladiator combina com o gladiator que tá lá na Cora, show, pra dar mais acumulação de crítico, e aqui ó, é assim, assim ó, dá pra fazer sem esse riven? dá, tá, você pode colocar aqui um dano, algum dano aqui, você vai colocar esse aqui ó, tá, se você não tiver nenhum riven, vai colocar esse aqui ó, deixa eu achar aqui, ó, eu tô aqui ó, você vai colocar o organ shatter, 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 beleza, tá dando um crítico, e se eu não tiver o pressuring point, isso aqui você vai colocar o pressuring point normal, beleza, eu vou colocar esse aqui no lugar desse, e o augustal, aqui, beleza, aí tô aqui com o febre strike, o que eu montei, montei minha build com viral, beleza, isso aqui é o mazal, ela funciona como o tabarão, cada vez, você pode testar, se você não tiver, não tem importância, tá, então o que a gente tem aqui, um prime, um prime, um prime, um prime, um prime strike, um tóxico, pressuring point, pra aumentar meu dano crítico, né, meu dano corpo, aqui é o crítico, aqui eu fiz um combinho, um glacial aqui, pra eu poder ter um viral, tá, aí, o digital overload, tá caindo demais lá em demos, aqui gente, isso aqui tá muito fácil cair, e blood rush, e o, isso aqui eu pego em demos, tá, e blood rush, para dar crítico acumulativo, o ultimo autor de combo, lembrando que eu tô usando, usando ali a escola, que dá 12x sempre, beleza, essa é a build, tá, vamos lá, vamos pra prática agora, tá, e aqui gente, eu vou mostrar a minha gatinha aqui, tá, tô com o super dano, na verdade eu tenho que, deixa eu deixar isso aqui, hum, vou deixar essa vida aqui da minha gata, dos Venari, tá, tá com seis, ela não morre, acho que a gente não morre, tá com seis formas, tá, vou se dar uma, copiar a build aqui, show, agora o pulo do gato, ele tá aqui gente, ó, o que você vai precisar, de uma smita cavate, por quê? isso que é fundamental, eu tenho a chance, de quando pegar um item, tá, pegar ele assim, é, eu tô com bônus agora, eu gosto de pegar duas, quatro, oito vezes, seis vezes o mesmo item, ela vai tipo, bufando, porque sim, esse gato, é pra farmar, entendeu, aqui, dá um exemplo, tem uns itens, aí é gata Mio, tá, que é esse charme, tá, ó, tem ó, ó, o smita tem 28% de chance, de intervalo a cada 27 segundos, trazer uma boa sorte, essa boa sorte, o seu mestre, pode ser crítico, ou pode ser um multiplicador, de bônus, de recurso, então, vezes que eu vou pegar um item, que tem um, eu tô com bônus normal, aí eu vou pra dois, digamos que eu vou pegar, um cristal de árvore, a gente vai lá fazer o cristal de árvore, eu posso pegar dois, que é meio normal, se o gato mear, eu posso pegar quatro, se ele, aí eu coloquei esse mod aqui, ó, pra dar duração da habilidade, certo, então, o que acontece, se ele mear em sequência, depois de 30 segundos, em vez de pegar quatro, ele pode vir oito, que eu pego geralmente oito, às vezes, se ele mear de novo, eu vou pegar 16, e se ele mear em sequência, 32, eu já peguei 64, beleza, então, vamos lá, pra mostrar como que é, funciona a build, da gente, a gente vai fazer só uma rotaçãozinha lá, até o level 5, até o level 5 minutinhos, tá, pra você ver na prática, como vai funcionar, lembrando gente, ah, e detalhe gente, percurso de aço, tá, por quê, o que você vai fazer, como libera o percurso de aço, você vai ter que fazer todos os planetas, todos os pontinhos, se estiver piscando no mapa, depois que você fez isso aí, você vai vir aqui, vai ter uma chavinha lá, tal, vai iniciar o percurso de aço, tá, a gente muda aqui, se você só vir aqui, ó, vou pegar o mesmo planeta, pra vocês verem, 20, 25, certo, se eu pôr no aço, inimigos, level 120, 125, tá, aí sim, você libera, aí você vai ter que percorrer tudo de novo, e fazer aqui, pra chegar no percurso de aço, tá, vale a pena, eu fiz um vídeo falando assim, vale a pena, fazer, liberar o percurso de aço, alguma pessoa respondendo que não, é, sei lá, eu faço um vídeo, eu pego aqui gente, eu vou fazer uns vídeos nessa semana, mostrando o que eu peguei, em uma semana, fazer o percurso de aço, farmando, vocês vão falar, vai pra mim, tá, vou apertar a esc aqui, tá, o que eu vou fazer, estou sozinho com a Cora aqui, tá, essa lapidimária aqui, esquece tá gente, é o seguinte, o chicote da Cora, esse 1 aqui, o que ela leva em consideração gente, ela leva em consideração, a arma branca que você está usando, tá, é, essa arma branca, tá, deixa eu até ficar aqui ó, já que é só 5 minutinhos mesmo né, vamos lá, o que eu vou fazer ó, eu não tenho muita mana, agora no comecinho tá, eu vou vir aqui ó, e vou soltar uma bolacha de mana, vou aproveitar e jogar uma proteia, pra não faltar mana nenhuma tá, tá aqui ó, vou deixar ela parada, tá, e vou apertar o 4, seguinte, apertei o 4 certo, ó, bom, o que vai acontecer ó, e eu vou começar a matar os bichos ó, vou matar os bichos ó, presta atenção tá, fica paradinho aqui ó, tá, tô lá matando os bichos, eles estão ouvindo, estão morrendo, certo, vamos lá, tá aqui ó, tem item lá no chão, vamos lá, vamos lá, tô usando o meu combo tá gente ó, 12x tá, demora um pouquinho, pro conteúdo de como bater aqui tá, tá, então acompanhando ó, ó lá, 3x, tal, os inimigos estão morrendo lá, certo, aí, tipo, ah, tem item lá, como eu faço, eu tenho até o item, não, aperto 2x na mag, os itens vem até você, uh, vem, vem bicho, vem item, what, é, isso aí gente, apresento a vocês, a nova rainha, do fan, mister, Cora, Coralina, a bichinha, tipo assim, venha os itens, e venha os personagens, você entendeu, como funciona o negócio gente, seguinte, eu já fiquei aqui, tá, geralmente eu fico 2h30, 2h40, dá pra fazer sozinho, fácil, vai encarar, tem um item lá, peraí, tem uns itens, meu Deus, venham, pra mim, venham, pra mim, não, tava acabando minha mana, é gente, é realmente, eu não sei se vale a pena, você que valeu a pena, peraí, isso de aço, não sei, tá tão tranquilo, os bichos, estão ficando presos lá, aí eu tô aqui, vamos lá, vamos lá, eu tô ainda com 8x, tá bom, vamos prestar atenção gente, eu vou, 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 pegar a minha proteia, vem cá proteia, vem pra cá, pra trás, aqui, tem muito bicho ali na porta, vem proteia, certo, vem proteia, eu tô chamando você, maldito, vem aqui, não, pra trás, vem aqui, vem aqui, vem, 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 nunca se atrapalhe o pessoal ali, fica aí, aí, beleza, seguinte, tô ali, né, chibatando todo mundo ali, decenas chibatas deles, vamos lá, vamos, 8x, 8x, porque é piso de item, perto 2, uff, ó lá, vem, vem, todo mundo, tudo pra mim, passo e passo, não tem se preocupar, ó lá, já tá descendo o vermelhão lá, entendeu, opa, aguentando a minha mana, aperto 2, minha mana encheu de novo, vou pôr mais pra cá, vem cá proteia, tá perdidinha no mapa, vem cá, entendeu, gente, como é fácil, fácil, tá acabando a mana, tem mana ali no cantinho, aperto 2, ele vem tudo pra você, encheu de mana, ué, mana um pouquinho, o alcance vai terminar um pouquinho, tá gente, talvez algumas coisas, ficam lá, olha só, 8x, se eu falei pro seu gato miô, gato miô, miô, e miô bonito, ó lá, você viu que deu 8x, gente, cara, ó lá, de novo, vem meus itens, venham pra mim, ou, eu quero mais itens, tem alguns, às vezes tem alguns, mas não vem, entendeu, vamos lá, vem, vem aqui, maldito, você temoso, é, às vezes tem alguns, mas são tão pouco, e você vai bater, ó lá, eu tô com 10x, 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 bom, hoje a gente vai fazer uma livezinha na, na Twitch, né, eu sempre faço segunda, ó, segunda, mostrando aqui pra vocês, peraí, a gente tem aqui, gente, rapidinho, aqui, aqui, ó, bom, a gente tem live, na segunda, 4 e sexta, tá, no YouTube, então se você puder vir aqui na live, trocar ideia com a gente, porque assim, nem sempre, eu tô conseguindo responder as perguntas, todo mundo tá colocando, na, nos comentários do vídeo, é muito comentário, gente, então, tem um momento, você vê 5 mil comentário, então assim, eu sou sozinho, coitado, né, e tá difícil, mas aí, eu tô tentando responder a todos, mas, tem horas, realmente, você chega num momento, senão, eu tô conseguindo responder a todo mundo, tá, então quem puder, entrar na live aí, e trocar ideia, tá, então, essa build foi feita na live, tá, com, e a gente não copiou de ninguém, lógico que vão copiar, vamos falar que foram eles que fizeram, mas não fez, tem, tem lá, amor de gente, tá, então assim, se eu fizer uma build, que não é minha, eu falo, ó, eu vim na internet, um build legalzinho, dá pra ter, entendeu, mas aqui não, veio da cacholeta, rapaz, é, você fez o que lá, ah, esqueci usar o 2, peraí gente, deixa eu jogar o perfume, pelo mundo aqui, vem cá, pelo mundo, tem o perfume pra você, é, o pelo mundo aqui, já droguei o perfume dele, peraí, que eu vou colocar uma morrena aqui, vamos lá, tá, bom, aqui já fica só 5 minutinhos, tá, acho que eu botei o meu X ali, 12 X, deixa eu experimentar 12 X, peraí, vamos lá, pega os itens, puxa, tá, então assim, meu, tá muito divertida essa build, o que eu fiz com o pessoal online, ficou, eu gostei de 40, ó lá, 30 lá, puxa, vem para mim, tá vendo, bom, a gente vai ficar só 5 minutinhos, ó lá, agora assim, tá vendo, 11 X, peraí, tá dando 12 X ainda, tá batendo, gente, essa, lembrando, os bichos estão level 100 e tralala, peraí, você não tá entendendo, ó, tá, eleve o 100 e tralala, tá, então é o seguinte, pra o vídeo não ficar extenso, aqui, gente, eu ficaria aqui, dá pra ficar, quase 3 horas, eu fico assim, e assim, essa bichinha, tá batendo no vídeo, você tá entendendo, level 700, é isso mesmo, vamos embora já, dá até dó de sair, né, mas faz parte, vamos lá, vamos lá, cadê, nem você tá saindo, vamos lá, gente, vamos sair, vamos embora, pega o teno aqui, e vamos lá, rapidinho, tá, vocês, vai, essa vídeo tá divertida, eita, essa vídeo aqui vai ser, meu, aí você fala assim, ah não, eu prefiro farmar com o hidroide, você vai matar 2700, quando for hidroide? ah não, eu vou de necro, eu fico à vontade, eu só falo isso pra você, falo nada, tá bom, vai lá, boa sorte, olha lá, tá, brincadeira, viu, a Cora, eu falo, bem vindo a rainha do farm, Cora Coralina, rapaz, a bicha é tipo, é descomunal, pronto, gente, eu vou ficar por aqui, deixa o likezinho no vídeo aí, então, quem puder, se inscrever, aperta o sininho, gente, tem vídeo todo dia, de graça, não custa nada, pessoal, então, um abraçado pra todo mundo aí, espero que vocês tenham entendido, o vídeo foi um pouquinho longo, mas, ficou divertido pra vocês entenderem, todo o processo da criação da Cora, como funciona, porque essa build, eu vou jogar demais, eu já gosto da Cora, é um dos meus prediletos, mas agora, a Cora Mag, rapaz, é tipo, insano, falou pessoal, abraçado pra todo mundo, dá sim, deixa o likezinho no vídeo, e se copiar a build, vê se dá o crédito, né pô, quer copiar, copia, mas se for o Dan que inventou, não custa nada, se eu pegar um vídeo de alguém, um vídeo, uma vídeo de alguém, eu falo, o canal fez, mas pessoal, não, é análise empinada, eu faço vídeo com o técnico, ah, vou descer a chibata lá, vambora gente, deixa o likezinho no vídeo aí, valeu,